Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal, Peter Games! Hoje vamos jogar Sonic Superstars de AMC, pessoal! Já joguei de Sonic, de Tails e Knuckles! Ah, que da hora! Entra num lugar e sai do outro! Que maneiro! Eu acho que eu tenho que ir nesse daqui, né? Provavelmente começar no ato 1 pra depois sair lá no ato 2 do Lagon City. Então, vamos nessa! Lagon City! Zona do ato 1! Já pulei... Oh, que da hora o esqueminha quando ela pula! Ó, legalzinha a animação dela, hein? Ok! Tá parecendo que essa fase é bem speedrun mesmo. Tem umas que são mais paradonas, mas essa daqui tá parecendo que é bem rápida. Isso daqui, tipo, lembra muito o parque aquático, né? Oxi, o que foi? Ah, minhoca de metal horrorosa! Do nada, velho! Olha! Ah, pronto! Soltei pelo menos uma criaturinha ali. Ah, fala sério! Tava mó de boa, correndão ali, de repente... Oh, mó esguicho d'água doido! Acelera, Amy! E o mais engraçado é que, tipo assim... Tá, ok! Ela tá, né? Na fase, né? Cês tão percebendo que ela tá de boa, correndo. Do nada, ela começa a ser arremessada pra um lado e pro outro. Parece que ela não tava muito... Hum, nuvem preta de chuva. Parece que ela não tava muito querendo que isso acontecesse. Parece que, tipo, ela escorregou e só foi. Eu vou morrer! Ah, não! Quase! Pula! Ó, ó os esguichos! Olha isso! Ela fica com uma cara de apavorada, tipo... Meu Deus! Pra onde eu estou indo? Outro checkpoint... Essa fase tá parecendo ser fácil. Porque, tipo... Já peguei dois checkpoints numa distância bem curta. Ih, que bicho pernilongo! Sai, pernilongo doido! Ih, as minhocas também! Minhoca de metal! Minhoca de metal! Sabe aqui! Ixi, tem mais minhoca lá em cima! Tá, ok! Vou ter que subir aqui primeiro. Ah, é em guia elétrica! Essa parada doida aqui! Hum, por isso que eu morri tão rápido! Ó, se liga só quando ela tá escorregando assim, ó! Ela tá, tipo, apavorada! Pra onde eu tô indo? Socorro! Me salve! Correndo, ela não tá... Satsunami! Checkpoint! Opa! Liberou aqui, hein! Aí, pelo menos no checkpoint eu parei um pouco pra ver que tava tendo, tipo, um lugar de especial. Faze bônus para pegar moedas. Pegue as medalhas gigantes. Tenho que quebrar essa paradinha aqui. Aí eu pulo pra cá. Começou a rodar no outro sentido, que não foi muito bom. Pra gente conseguir fazer rodar de novo pro sentido que já tava. Esse tipo de fase aqui é meio... Você tem que pensar no que você tá fazendo. Só que é meio difícil você pensar no que você tá fazendo enquanto tá rodando tudo. Mas, ó, por exemplo aqui, achei a primeira. Quebra, 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 quebra. Aí, peguei. Aí a gente foi pra próxima. Tá rodando pro lado contrário. Não, 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 não. Quase caí no buraco negro. Aí vou sair da fase bônus. Consegui uma medalha. No começo, essas fases bônus eram bem fáceis. Tipo, dava pra pegar seis medalhas numa tranquilidade. Agora, eles colocaram muito desses, tipo, buraco negro, assim, que ficava rodando ali. Então, você cai nunca, boa fase. E aí, era isso. Pega uma medalha e tchau. Vamos continuar. Ó, tomou água. Ihu! Vós? Já? Uxi, fase curta. Que isso? Ixi, pernilongo. Sai, pernilongo. Sai, sai, pernilongo. Sai, pernilongo. Show daqui, pernilongo. Vou pegar um rodazol. Vou pegar um SBP. E aí, você vai ver. Tomou? Tá, ok. Já entendi. Quer dizer, acho que eu entendi. Ele vai mandar os pernilongo. Tem que ficar pulando enquanto ele manda os pernilongo. Pro pernilongo não me matar. Ele vai mandar... Ah, não. Ele vai mandar esse choque elétrico aí. O próprio choque acaba matando os pernilongo dele. Aí, ele fica preso. Sai. Daí, quando ele ficar preso no chão, eu preciso acertar nele. Agora... Acertei nele no lado errado. Ah lá, ele ficou muito alto. Tomou. Não, não, não. Ai, que mancada, cara. Peraí, ele vai mandar os pernilongo de novo. Sai, pernilongo. Sai, sai, pernilongo. Vai mandar o choque. Eletrocutou tudo. Ele vai ficar preso. Tomou. Beleza, é só não ficar pulando a hora que ele tá preso. A hora que ele tá preso é só esperar. O que é isso, cara? Não seja maldoso. Ixi, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Vai dar extremamente ruim. Queria mandar o clonezinho. Não sei se eu vou conseguir. Aí, mandei. Cara, é muito apelão. Oxe, era um Leomarinho. Te salvei, cara. Você não fala nem obrigado. Tava ali tomando choque por você. Oxe. Tá, beleza. Acelera, Amy. Passamos do ato 1 de Lagoon City. Tá, mas agora tem o ato 2. Vamos ver se vai ser mais difícil. E provavelmente vai ter mais um chefão, né? Olha quem apareceu. O Feng. Feng the Sniper. Cara, eu tô com muita dó desse robozinho. Na moral. Eu queria poder salvar ele logo. Olha isso. Todas as armadilhas que o Feng faz, ele acaba caindo e se dando muito mal. Eu vou jogar com ele? Não, ele só tá preso, né? Só tá mostrando ali que ele tá preso numa armadilha. Começando então o ato 2. Amy achou uma maçã. Guardou no bolso. E ficou feliz. Deu uma... Cantou um pouquinho ali. Eita, fruta gigante. Que demais. É uma fase bônus. E eu aqui perdendo tempo achando que ia acontecer alguma coisa. Isso. Tá, eu tenho que empurrar pra cá. Daí vai... Beleza. Cair ali e eu consigo passar. Agora tem essas partes desses chafarizes. Pra eu ficar mais alto. Subiu. Subiu. Cara, é na fruta que eu tô batendo? Não é possível. Ah, era. Deixei uma frutinha pra trás. Eu acho que eu deveria pegar, né? Tem uma que ficou lá em cima. Será que eu consigo pegar mais? Acho que não, né? Ficou lá pra trás. Ah, eu não vi. Essas minhocas escondidas do apocalipse não dão muito certo, cara. Agora... Tomou água! Mais frutas. Oxi, tinha uma... Uma coisa escondida ali. Você me enganou, seu... Coisa escondida do mal. Robozinho fingindo que era melão. Melancia, sei lá. Outro. Sai que você atira. Você é do mal. Tomou. Cara, toda vez que eu encontrar uma minhoquinha dessa agora eu vou matar. Pra liberar a criaturinha. Só de zoeira. Porque olha... Eles ficam muito escondidos. Pulei pra cá. Mais fruta. 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 Abacaxi gigante. Uhul! Fiz um strike agora. Checkpoint. Vai subindo. Olha lá. Minhoquinhas elétricas. Pelo menos salvei as criaturinhas. Ai, como eu não vi, cara? Morri. Não. Mais quase. Acho que lá embaixo tem chão, né? Aparentemente. Não sei. Não sei. Porque... Bom. Tinha, né? Cara, essas minhoquinhas elas são muito chatas. Na boa mesmo. Não gosto delas. Vai, M. Força! Queria usar a super velocidade pra ver se ele empurra, mas não empurra. Tem que ser com a mão assim mesmo devagar. Você consegue! Você consegue! Só mais um pouco. Chegou. Aí. Checkpoint. Um jato de água. Chãozinho. Aqui também. Tá, mas... Tá, agora eu não entendi. Como eu faço pra pular ali? Ah, é aqui, ó. E agora pra cá. E agora... Super escorregador! Nossa, ela andou sobre a água. Fala sério. É muita velocidade. Pra cá. Agora aqui. Era o outro chãozinho de novo. Chãozinho, você tá ligado que você é um pouco troll, né? Quando você faz isso. Subindo. Pra mais esse agora. Esguicho. Pra cá. E agora pra cá. Eu não gosto de você. Você espeta. Mais frutas gigantes. Mais esguicho. Vai cair um barril que vai explodir. Puxa! Outro! É você! Foca! E lá vem. Ah, fala sério. Eu pulei em cima dele, né? Segunda vez, cara. Eu vou sair daqui. Já vi que esse negocinho tá do mal. Já recuperei pelo menos uma parte dos Golden Rings. Mais algumas frutas gigantes. Uh! Quase! Outro checkpoint. Certeza que vai ter chefão no final. Essa fase tá muito grande. Falando de uma coisa que é grande. Cês viram o tamanho desse escorregador? Era sem fim praticamente. Agora pula pra cá. Vem até aqui. Minhoque. Cês tão vendo como é roubado, cara? Eu pulo certinho na cabeça dessas... Enguias. E dá dano! Ih, lá vem. Caminhão de fruta. Empurra. Pulou. Tá, eu acho que era pra fazer isso, né? Tinha uma parte aquática aqui. Ai, deu, cara! Pula pra cá. Subindo. Ufa, saí da água. Olha lá. Enguias. Pelo menos não deu dano! Tsunami! Caramba! Ixi, e agora? Olha, encontrei ele! Não chora não, meu camarada. Eu vou salvar você. Ou era uma armadilha o tempo todo. Ele prendeu você aqui justamente pra eu vir te salvar. Ah, não. Fala sério. Eu tô levando o amiguinho nas costas. Cara, que demais isso. Tá, tipo, eu tô responsável agora por duas vidas, né? A da Amy e o do amiguinho aqui. Vai cair esse treco na minha cabeça? Acho que não, né? Abriu a portinhola aqui. Caiu uma fruta doida. Cara, que demais. Eu tô levando o robozinho. Falei que eu ia salvar ele em algum momento. Tô salvando ele mesmo. Tá, que eu não imaginei que fosse assim. Eu achei que ele ia andar com as próprias perninhas dele, né? Mas tá tudo bem. Se tá dando certo, é o que importa. Agora eu vim pra cá. Peguei um checkpoint. Peguei um mapa de bônus aqui. Eu acho que eu dou as moedas de novo, de repente. É, exatamente. As medalhas gigantes. Pegue as medalhas. Tá, mas agora eu não tô com o robozinho, né? Não. Esse parece mais fácil. Mas tá muito rápido. Peraí, deixa eu virar pro outro lado. Agora pra cá. Eu não vi até agora onde tá a moeda. A gente tá pra cá. Não, 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 não. Não tem moeda nenhuma aqui. Ué, onde tá? Bom, pode tá aqui desse lado, então, né? Aqui também não. Ah, mudou o ângulo, cara. Então, acho que agora eu posso encontrar a moeda. Deixa eu ver se ela tá aqui. Nessa direção. Eu acho que daqui foi de onde eu vim. É, de onde eu vim. Tá, esse lugar aqui tá mais difícil mesmo. Mudou a direção de novo. E tá muito mais rápido. Nossa, eu tô ficando tonto. Na boa. Precisei sair do mapa, porque senão... Nossa! Eu fico enjoado. Fase extra, zero medalhas. Mas também, vocês esconderam a medalha. Não sei aonde. Tava ficando até tonto já, de tanto que girou a tela. Já estamos voltando. O amiguinho tá nas nossas costas. Então, vamos continuar aqui. Liberou aqui a paredinha. Tá chovendo fruta. Isso não vai ser... Tava óbvio que ia cair essa fruta na minha cabeça. Mas eu não sei o que fazer. Ela vai me matar. Ah, fala sério. Que ruim. Vou morrer. Nossa, no último segundo. Eu já tava sem Golden Rings. Achei meio zoado aquela parte ali. Porque, tipo, não tinha como passar sem dar dano. Era literalmente você tinha que dar um dano... Pra depois conseguir passar da fruta. Bom, salvei o amiguinho. É isso que importa. Amy conseguiu. Uhul! E agora, hein? Acho que ele vai virar nosso parceiro aqui. Porque ele tá longe agora das garras do Fang the Sniper. Ah, eu entreguei aquela fruta a ele. Ele ficou felizão, hein? Olha a maçã e ficou muito feliz. E agora, bora para Lagon City Zona 2. Aquele ato que eu tinha ido era o ato da própria Amy. Então, agora, esta missão vai ficar pro próximo gameplay. Se você está gostando da série de Sonic Superstars aqui no canal Peter Games, já se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau! Tchau!